Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó do céu da terra, olha só, é um assunto muito sério. Ela é silenciosa. Sabe aquela doença silenciosa que quando ela chega, ela pode matar o paciente até em seis meses, até em uma semana, às vezes? É isso mesmo. Tem matado muita gente. Em cada família, é muito difícil uma família que não tem alguém que esteja com essa doença. Filó, você é médica? Não, eu não sou médica, mas eu sou filha de duas pessoas que já faleceram e que teve essa doença. E é uma doença, olha, só Jesus na causa. Não é fácil. Você tem que ter muito temor de Deus, porque além do paciente sofrer demais, quando quem você ama sofre, você acaba sofrendo junto, com certeza. E aí é um aprendizado. Como assim, Filó? Nós temos que lembrar que nós temos que esperar a doença chegar. Como assim, Filó? Você tem que trabalhar com a prevenção. Você tem observado o seu corpo? Não? Você nunca presta atenção? Você não se toca? Como assim se toca? Pôr a mão em você? Tocar? Apalpar? É isso mesmo? Não se toca nunca? Então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, deixa aquele gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Aqui tem dicas e receitas caseiras da época da vovó. A gente aprende junto, a gente compartilha experiências. É um canal com energia muito boa e é um canal que pode te ajudar a sair do fundo do poço, sim. Então pra isso você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, que eu tenho certeza, porque vocês me fazem muito bem só de permitir que eu entre na casa de vocês, na vida de vocês. Então eu espero realmente estar podendo fazer o bem também pra vocês. Pra mim, vocês fazem muito bem, de verdade. Olha só, são sete sinais dessa doença, esse assassino silencioso, porque quando você menos espera, ele já chegou e já está te matando. É muito sério. O câncer, você já ouviu falar sobre essa doença? Eu tenho certeza que sim. Você sabe se você tem, se você tem predisposição a ter, se alguém da família tem, se você precisa trabalhar com a prevenção, você não sabe? Quanto tempo faz que você não vá a um centro de saúde, ao seu médico de confiança, fazer o Papa Nicolau, o exame de prevenção? Quanto tempo faz que você embaixo do chuveiro, você não se toca, né? Pra ver se você tem aí algum carocinho, alguma coisa diferente que você deve procurar o seu médico? No mínimo de seis em seis meses, você deve procurar o seu médico de confiança e fazer o exame do Papa Nicolau, né? Você precisa ir fazer uma ultrassom de mão, você precisa ver se está acontecendo alguma coisa com você. Principalmente se você tiver alguém da família. Por exemplo, eu perdi meus pais, então eu trabalho hoje com a prevenção. Eu tomo muito suco verde, procuro comer da melhor maneira possível, na banha de porco. Procuro me cuidar mesmo, gente. A minha mãe teve câncer de pele. Hoje eu não desgrudo do meu protetor solar, né? Eu trato muito a minha pele. Quem me conhece, quem me vê, ó, vê que eu gravo sem maquiagem. Estou só com um batonzinho, ó, na boca nude. Estou só com um protetor solar. Eu estou sempre assim. Eu me trato mesmo, me cuido mesmo. Ela é uma doença silenciosa. Ela chega quando você menos espera. Quando o teu corpo começa a aparecer manchas roxas, a minha mãe foi assim. Começou a aparecer manchas roxas. Ela teve câncer de pulmão e câncer de pele. Manchas roxas no corpo dela, ela começou a manchar. Isso mesmo. Nós levamos no médico. A minha mãe estava com câncer, né? Com câncer de pulmão. Esse foi um dos sinais que deu. O que mais? Dor pélvica. Está com muita dor pélvica. Procura um médico. Indigestão. Você tem indigestão constantemente. Procura um médico. Perda de apetite. O câncer, ele faz com que você perca o seu apetite. Dá uma secura na boca. É um negócio estranho. Minha mãe reclamava muito disso. Então, você procura um médico de extensão abdominal. Seu abdômen está crescendo cada vez mais, procura o seu médico de confiança. Desejo frequente de urinar. Você dá vontade de urinar toda hora, toda hora. Procura o seu médico de confiança. Se você está se sentindo sempre, sem comer muito, você está sempre se sentindo cheia, saciada. Procura o seu médico. Dor lombar. Você tem muita dor lombar. Procura o seu médico. Você fica com o corpo todo manchado, todo roxo. Procura o seu médico. Você tem caroço pelo corpo? Você foi apertar, né? Se palpar. Você achou algum carocinho? Opa! Procura o seu médico. Faz o autoexame da mama, né? Aí embaixo do chuveiro. Tem vários vídeos na internet que ensina direitinho como é que faz. Vai na sua médica, no seu médico de confiança, que ele vai te ensinar como é que faz. Gente, trabalha com a prevenção. A minha mãe teve câncer de pele e de pulmão. Morreu já faz mais de cinco anos. O meu pai teve câncer de fígado, teve câncer no reto, também faleceu. É uma doença que mata muita gente. Então, assim, eu tenho bastante da família que já falei, bastante pessoas que já tiveram essa doença. Pessoas que já faleceram na família com essa doença. É uma doença avassaladora e a gente tem que abrir o olho, sim. Sinalzinho de alerta. Você tá entendendo? Hoje, o refrigerante é um dos maiores causadores do câncer do mundo. Então, somos o que comemos. Vocês precisam, assim... Ai, Filó, mas você não come de jeito nenhum. Tudo que é muito te prejudica. Tudo que é bastante te prejudica. Então, se policia, né? Que mais? Alimentos embutidos, alimentos enlatados. Tudo que é fácil, que é rápido. Que você coloca no micro-ondas e pum! Inclusive o micro-ondas. Foi a primeira coisa que o médico proibiu. Dona Maura, a senhora tem? Falou pra minha mãe. A senhora tem micro-ondas em casa? Então, se desfaça dele. A radioatividade dele é forte e causa o câncer. Por exemplo, você gosta de uma pipoquinha. Eu amo pipoquinha. Ela é muito saudável. Só que você compra aquela de micro-ondas, que tem muitos produtos químicos. Ou você compra o milhinho, que você vai lá, igual na época da vovó. Coloca lá na panelinha e estoura a pipoquinha. Então, faça isso. Volte ao tempo da vovó. Volte na época da vovó. Pense lá atrás do que a sua avó falava. Os chás, né? Beber muita água. Antigamente, gente, o povo bebia refrigerante no Natal. É muito difícil de controlar. Por exemplo, eu tenho meus filhos, moro num condomínio onde tem muitas pessoas. É um condomínio muito grande. Você é convidado para as festas de aniversário. Tem refrigerante. Ah, seus filhos não bebem? Bebem. Mas eu procuro não ter refrigerante na minha casa durante a semana. Final de semana, se vem uma visita, eu pego e reparto para todo mundo. Então, fica pouco, né? Ninguém bebe muito. Enfim. A gente também come lanche. Eu procuro fazer as coisas, tipo, uma vez por mês, duas vezes. Não ter todo dia. O lanche da tarde do seu filho for aquele x-burger, aquele x-tudo, mac todo dia. Enfim, procure se policiar. Antigamente, o povo tomava refrigerante no Natal. Conheciam chocolate na Páscoa. Então, assim, preste atenção com o que você tem feito com o seu corpo constantemente. É todo dia. Ai, filó, é todo dia. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu como isso. Preste atenção. Lembre-se que o menos é mais. Ai, filó, mas eu tenho que parar de comer de tudo. Lembre-se que o menos é mais. Está com vontade de comer alguma coisa? Está com vontade, por exemplo, vamos falar então do refrigerante. Ai, bebê, eu, filó do céu, eu abro uma coca de dois litros e eu bebo ela. Preste atenção. Não beba a coca de dois litros inteira, né? Coloque gelo aí no copo e beba um copo, se você estiver com vontade. Então, preste atenção na quantidade de coisas que você anda ingerindo. O que que você anda fazendo. Se você anda observando o seu corpo, os sinais que o seu corpo dá. Então, preste atenção. Procure o seu médico de confiança, porque é o melhor caminho. Porque o câncer, às vezes, pode ser um caminho sem volta. Às vezes, as pessoas não gostam de ir médico, né? Que tem, por exemplo, tem muitas pessoas da minha família que não gostam de ir médico. A hora que vai, a hora que descobriu, ó, já está lá, como se diz, já está, o trem já está alastrado. Então, vamos nos prevenir, vamos nos conscientizar de que a gente precisa muito de ajuda médica. Que a gente precisa de médicos. Eles estudaram pra isso e eles podem ajudar a gente a sair do fundo do poço, sim, e acordar. Acorde, acorde para a vida. Gostou do vídeo? Jura? Bora compartilhar? Se inscrever no canal? Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, entre nas minhas redes sociais. Inclusive, o meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Só está faltando você lá, porque a gente se diverte muito. Coisas de Filó Oficial. Minha página no Facebook, Coisas de Filó. Deixa aqui nos comentários se você já teve alguém na família, ou se tem, se conhece algum vizinho que tem essa doença e me conte essa história. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo no grupo da sua família, porque as pessoas precisam estar mais alertas, mais acordadas aí. O cheiro bem gostoso da Filó, eu amo vocês demais da conta. E só por isso que eu estou aqui tentando alertar vocês. Eu passei por isso na minha família e não desejo pra ninguém. Graças a Deus, eu não tenho inimigo aqui na Terra, mas mesmo se tivesse, eu jamais desejaria. O cheiro bem gostoso da Filó, eu amo vocês. Vê-se, não se esqueça, like, like, like. Bye!